de ponto, de nota, de doce. Então, vamos começar a gravar agora. Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso tema de auditoria no ativo não circulante, eu já vou compartilhar aqui com vocês o planejamento de auditoria que a gente começou a fazer na aula passada. Vamos ver aqui, aula 6, aqui. Apareceu aí para vocês? Sim. Ok. Então, pessoal, eu segui aqui, página 1, aula circulante, que a gente já fez, e aqui, página 2, o que a gente começou a fazer do glorioso ativo não circulante. Então, na aula passada, a gente discutiu aqui o que a gente ia planejar. Basicamente, se vocês analisarem como o ativo circulante, é praticamente a mesma coisa. Até foi o que a gente discutiu na aula passada sobre isso. Claro que, relembrando, aqui a gente está fazendo auditoria por partes do balanço patrimonial, e depois vai fazer lá no grau B, mais à frente dos outros demonstrativos. Olha, quem é que está chorando já aí? Voltando aqui, então, o que é que acontece? Quando o auditor vai fazer, não faz por partes, né? Alguns casos já existem, né? Que é contratado só para auditar o ativo ou o ativo circulante. Mas aqui a gente está fazendo por partes justamente para visualizar. Por quê? Para a gente procurar pegar um certo conhecimento de quais testes e quais procedimentos a gente vai usar para determinado grupo. Então, como a gente falou aqui, tem alguns procedimentos de acordo com o que a empresa está apresentando e está nos contratando, que eles não são prioritários, né? Claro, a gente não precisa dispensar nenhum procedimento, não. O tio Ali falou que não precisa fazer. Não. Eu disse que não são prioritários ou que vão dar um resultado, um retorno mínimo, né? De investigação, de auditoria, de auditagem, né? Então, o que é que acontece? A gente sempre tem que focar no planejamento, no programado, naquilo que vai dar um resultado grande ou, assim, suficiente, né? Para embasar o meu parecer de auditoria, tá? Então, basicamente, né? Os testes de observância a gente vai fazer sempre. Lembrando, né? Que os testes de observância são aqueles que a gente só fica olhando, verificando se as normas, se o fluxo, se o organograma está sendo cumprido, né? Se não tem nenhum peão querendo mandar no tabuleiro, né? Na verdade, quem tem que mandar no tabuleiro é o rei, tá? E assim por diante. E os testes substantivos são aqueles testes que o auditor realmente, ou a auditora, né? Coloca a mão na massa, tá? E eles, né? Podem ser testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica. E dentro de cada um deles temos os procedimentos. Então, para o ativo não circulante, eu, né? Se fosse fazer a partir das informações que eu já tenho, eu faria o teste de inspeção, lógico, que é o quê? Verificação de documentos. Então, eu vou ter que verificar ali se existe a venda, a nota fiscal da venda a longo prazo, se existe a nota fiscal de compra dos bens, né? do imobilizado, se existe o comprovante da compra de ações, né? De investimentos, e se tem no artigo intangível, né? No grupo intangível, o registro da marca ou o registro de algum software, ou ainda se é capital intelectual, todo o parecer, todo o relatório que foi feito para ativar um capital intelectual. Então, o teste de inspeção, também, ele é praticamente igual em todos, né? Os grupos de... Os subgrupos do balanço patrimonial. Bom, como a gente tinha uma informação ali que o imobilizado, né? Depois a gente vai voltar nisso, ele é um valor grande, representa um valor grande no ativo não circulante, eu optei por fazer a observação, tá? Não confundir, tá, pessoal? Observação, que é um procedimento, eu sempre já disse isso aqui, mas vou repetir, não confunda a observação, que é um procedimento de auditoria que está dentro dos testes de transações de saldos, que, por sua vez, é um teste substantivo, não confunda com os testes de observância, tá? Testes de observância, eles são maiores, né? Envolve não só observar, olhar, mas também entrevistar, filmar, né? Fazer toda aquela verificação ali inicial, tá? Já o teste de observação, o que eu coloquei aqui, acompanhar rotinas de controle e preservação do imobilizado. Então, porque se ele é um valor grande no ativo não circulante, eu tenho que verificar se a empresa preserva e cuida dos seus bens, né? Por exemplo, o motorista do carro, ele conserva o carro, cuida o carro, lava o carro, né? Ele dirige com atenção, se o auditor tivesse oportunidade, né? De ver ele dirigindo, né? Na rua, alguma coisa assim, tá? Então, é um teste de observação, no caso, eu foquei no imobilizado. E também, né? Outro que a gente pode fazer é a investigação e confirmação, que é a circularização. Como eu disse na outra aula, né? Talvez não seja prioritário, mas o que é que acontece? Eu tenho uma venda a longo prazo que vai ser recebida em 2023, se não me engano, né? Então, assim, por que será que a empresa vendeu para receber daqui a dois anos? Tá? Então, pelo menos, eu vou confirmar se existe essa informação aí ou se ela, de forma fictícia, lançou aquele valor a receber ali só para fechar o balanço. E por falar em fechar o balanço, né? Ontem eu estava analisando ali eu tenho uma colega de trabalho que ela é microempreendedora também, né? E, volte-me, ela me traz os balanços demonstrativos contábeis dela para eu dar uma olhada, né? Aí, porque ela quer entender, né? Como funciona a contabilidade. Eu não sei de que escritório é, né? Daqui a pouco até é o da baldiceira. Capaz, né, baldiceira? Não sei qual é o escritório. Mas, assim, para fechar o balanço, a pessoa ali lançou um valor a mais no caixa, que não era o valor que a empresa tinha lá em mãos, né? Uns 5 mil a mais. Aí, eu disse, não, questiona lá a contabilidade, lá o escritório, por que que fechou aqui? Aí, o que aconteceu? Não tinha o registro do ativo, né? Porque ela esqueceu de mandar para o escritório, aí o escritório também não pediu e aí fez o ajuste ali em qualquer conta para fechar o balanço, né? Isso de um mensal de fevereiro. Então, pessoal, é aquilo que eu digo, o auditor, o balanço sempre vai fechar, né? Seja com informações reais, seja com informações fictícias. Então, o auditor, se quiser realmente confirmar uma venda para 2023 aqui no longo prazo, que é o nosso exemplo, não tem problema, faz a circularização, tá? Lembrando que a circularização, aquela cartinha, né, quem manda é a empresa, não é o auditor. O auditor pede, a empresa manda para o cliente e aí o cliente vai mandar para o auditor. Então, é um triângulo, né? A empresa manda para o cliente e o cliente manda para o auditor. E aí fecham as pontas, né? Fecham as pontas. E também, ainda dentro da investigação e confirmação, verificar lá se as ações que eu tenho na tua empresa são ações reais com direito a voto ou sem direito a voto ou naqueles valores, tá? Então, também é uma possibilidade. E também a questão do intangível. Então, basicamente, o que seria uma circularização no intangível? Verificar se aquele valor ali que está ativado com o registro do cartório não é falso, tá? Ainda mais se o intangível tiver um valor considerável, como o nosso caso. Porque, às vezes, né, você falsifica um documento e diz que eu criei uma marca, tenho o registro de uma marca, mas não tem, é só blefe, né? Então, eu posso investigar e confirmar, através da circularização, esses três grupos aqui, né? Realizável a longo prazo, investimentos e intangível. E, claro, e dentro do outro, da subdivisão dos substantivos, eu tenho os procedimentos de revisão analítica. Calculo, então, cálculos no Excel eu vou fazer, né, no sistema, se eu tiver um sistema de auditoria, tá? Então, eu tenho que sempre verificar se os valores fecham, se os percentuais estão fechando 100%, tá? Mais ou menos isso. E, claro, a nossa análise vertical e a análise horizontal é sempre útil para eu analisar o tamanho que aquele grupo representa, não só no não circulante, mas no todo da empresa também, tá? Então, eu posso fazer, tipo, uma análise vertical só do ativo não circulante dentro desses quatro grupos ou uma análise vertical de todo o balanço, né? Circulante, não circulante, para verificar no todo do patrimônio quanto representa o imobilizado, tá? Eu sei ali que ele representa 50% do não circulante, mas quanto ele representa de todo o ativo. Então, isso aqui dá para fazer sempre esses procedimentos de revisão analítica, tá? E, claro, que o que vai embasar depois o meu parecer são os limites, né? De aceitação de valores divergentes. Claro que, por ser menos líquido, né? Não circulante, né? Então, são coisas que ficam mais tempo dentro da empresa, não giram, né? Eu posso, posso, tá, pessoal? Não é devo, eu posso usar percentuais maiores, tá? Eu já vi trabalhos de auditores que usavam aqui em torno de 20% em média, né, para o ativo não circulante. Então, se tiver uma divergência, principalmente quando tem imobilizado, e esse imobilizado, ele já está todo depreciado, né? Já está todo a tempo na empresa. Então, né, é que nem folga de direção, né? Vai deixando um percentual maior, tá? O que é que acontece? Então, para esse caso, eu deixei 10% de divergência no longo prazo, porque, basicamente, o quê? O longo prazo, 2023, né, que é ali que a informação foi dada, ele vai ter aí dois anos, né? Ele vai estar no ativo circulante. Então, quando essa conta passar para o circulante, aí eu vou investigar mais profundamente, aí eu quero ver se o percentual vai estar menor. Quero ver, não. Aí eu vou colocar um limite de aceitação menor, tá? Até porque vai influenciar a questão econômica, né, a inflação, então, daqui a pouco, esse valor, ele vai estar até desatualizado quando chegar no ativo circulante. Então, aqui eu deixei 10%. investimento, 5%, tá? Eu não quis aumentar muito, justamente por quê? Porque quando envolve investimentos em ações, independente, né, se for pelo avaliação, for pelo método da equivalência patrimonial ou pelo método do custo, eu vou ter ganhos, né, se aquela empresa lá que eu estou investindo teve lucro. E quando tem lucro, tem ganho, se envolve tributação. Então, não posso deixar uma margem grande de erro em assuntos que envolvem tributação, tá? Imobilizado. Por que que eu deixei 3%? Eu estou explanando para vocês, tá, pessoal? A minha opinião. Depois a gente vai escutar vocês. Tá? Imobilizado. Eu deixei 3%, porque como ele é a metade do ativo não circulante, tá? E é um valor considerável, então, assim, não vou dar margem para erro, tá? Até hoje mesmo, no caso, né, agora lembrei aqui, patrimônio, a gente fez lá o inventário lá de uma parte de uma escola ontem, e hoje já sumiu uma mesinha do patrimônio, uma mesinha dessas, tipo mesinha de centro, né? Então, assim, às vezes, mesmo sendo mais antigo, você não pode dar muita margem, né, para o valor que está registrado e o valor ali que está físico ali dentro do espaço, né? Então, eu escolhi 3%, assim como o intangível, porque também o intangível é informado que é o valor considerável, e você sabe, intangível não tem corpo físico para ver. Tem o registro, né, do cartório, o registro lá dos profissionais técnicos que analisaram e valorizaram aquele bem intangível, né? Mas sabe como é que é? Né? Eu posso pegar três amigos, olha, se vocês valorizarem mais o meu capital intelectual, vocês ganham um bônus extra. E aí o pessoal vai assinar. Fazer o quê? É que nem a pessoa que chega para o contador nessa época aí, né, ou para a contadora, né, nessa época do imposto de renda, e diz assim, olha, eu não quero pagar imposto, né, lança aí uns gastos em educação que eu não tenho, eu te dou uma gorjeta. Então, assim, tem contador que faz, tem contador que não faz. É a mesma coisa para avaliar um bem, avaliar um bom imóvel, ou, nesse caso aqui, um intangível, né? Então, margem de erro pequena, tá? Então, pessoal, esse foi o meu planejamento, tá? Lembrando que quem fez diferente disso não é que esteja errado, é só a visão de vocês, tá? Então, isso aqui vai embasar um parecer para o tio Ali. Para vocês, pode embasar outro parecer. Se estiver adequado, ok, é o procedimento da auditoria. Agora, se realmente estiver muito fora da casinha, aí sim a gente vai corrigir, tá? Alguém aí quer fazer uso da palavra e dizer assim, tio Ali, não concordo com isso, ou acrescentei aquilo além disso? Por favor, mas só fale um de cada vez. Todo mundo muda, hein? Ninguém quer falar. Letícia, tu que queria comentar aquele dia, né? Que mandou um atos para mim aí, por favor. Ah, professor. Para mim, está tudo certo. Tudo ok. Só os meus limites de aceitação é tudo diferente, né, Mar? E quais tu colocou, Letícia? Não, realizável a longo prazo, botei 6%, imobilizado 7%, entendível 8%, investimento 10%, eu acho que eu exagerei no limite. Bom, como eu disse, né, tem mães e mães, né, tem auditores e auditores. então, claro, como é que a gente está trabalhando hipoteticamente, né, só com números e informações que eu vou lançando para vocês, talvez vocês não tenham essa visualização, mas no momento que vocês estiverem trabalhando na vida real ali e já têm conhecimento da empresa ou já vêm fazendo na empresa, você já conhece aonde que tem o erro, aonde que tem o acerto, aonde que a empresa é forte, onde a empresa é fraca, então dá para aumentar ou diminuir as margens de aceitação, não tem problema, tá, Letícia? Ah, isso sim, eu imagino assim, geralmente, é a mesma empresa de auditor que faz, né? Sim. Aí, conforme o passar dos anos, já vai sabendo, já vai se acostumando com a empresa, então? Sim, não, é isso aí, é que nem usar um celular, primeira vez que tu pegou um celular, tu não sabia fazer o que tu faz hoje, né? É isso aí, vamos ver quem mais aqui. Lisandra, o que é que tu fez aí, Lisandra? Fez algo diferente do que a gente explanou aqui? Não, professor, tudo certo, na verdade, eu esqueci dessa parte dos limites, eu fiz só até a parte dos testes. Ai, 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 é, os limites, eles são importantes porque eles vão, de acordo com as informações que a gente vê na vida real, ali depois, na parte operacional, vai dizer se tem relevância ou não, né, para te emitir o parecer, então, não esqueça nos próximos. Camila. Oi. Com a palavra. O quê? Com a palavra. O que tu quer que eu fale? Concorda com o que eu explanei ou tu acha que eu falei tudo errado? Não, eu concordo, é que, na verdade, não necessariamente a gente fazer, como a Leite falou, que os índices dela estão bem diferentes. Eu, na verdade, não tinha colocado índices aí nos primeiros, né, lá no ativo, no início, nos primeiros que a gente fez. Aí, para esses, eu fiz e eu coloquei eles bem baixos e eu até acho que os meus estão muito baixos. Mas, eu não sei, eu acho que eu vou trocar. Mas não quer dizer que está errado, eu sei, mas é que daí eu acho que eu fui muito extrema, entendeu? É, é que, assim, mesmo na prática, né, seja na aula, seja na vida real, a gente tem que estar atento às observações, tá? é que nem a gente, né, ler um livro, ou melhor, né, assistir um filme ali, que às vezes uma pequena cena já dá uma pista do que vai acontecer no futuro. Isso é comum em vários filmes, então a gente tem que ter essa percepção. E aqui a gente está fazendo o trabalho de investigação, né, de detetive, procurar, encontrar. Então, às vezes, é a parte mais científica que vai nos orientar, às vezes, é a parte mais psicológica, né, tipo assim, ah, eu estou sentindo meu senso de sentido e diz que tem problema em uma imobilizada. Então, o auditor vai lá, tá? Às vezes, é de forma científica, né, então, cada um tem um método de descobrir, né, quem é o assassino, por exemplo, no filme aqui também, cada um tem um método de descobrir se tem falhas relevantes ou não dentro da organização, tá? Vamos ver mais um aqui. Marcos, conseguiu fazer isso aí, concorda comigo? O que é que tu tem a nos dizer? Sim, concordo. Ah, botei, deu uma pequena diferença nos vistas, mas não, não muita coisa. Ah, não, qual é os percentuais que tu usou? Foi 8%, 6%, 5% e 5% também. Não, não, tranquilo, isso aí, né, fica tranquilo. Ok, pessoal, então, tá, isso aqui era para ter sido feito na aula passada, né, que era o planejamento no ativo não circulante. Então, a partir, né, depois eu vou compartilhar ali, né, aquelas questões, mas o que que é, né, para vocês que estão com material aí, eu tinha a questão lá do a venda a longo prazo para recebimento em 2023, o investimento, né, que comprovava que a empresa tinha participações em outras organizações, eu tinha informação lá que o imobilizado era 50%, representava, né, 50% do ativo não circulante, e também que havia registro no grupo, no subgrupo intangível, possuindo um valor considerável. Aquilo foi o que eu encontrei na prática. Então, o que que aconteceu aqui, ó, se eu colocar na prática aquilo, de acordo com o que a gente encontrou, aquelas quatro informações, tá, os testes de observância, se eu tenho que fazer, então, realmente, o teste de inspeção eu usei, realmente, então, eu fiz um planejamento correto, observação, investigação, e esses cálculos aqui. Então, basicamente, pessoal, tudo que eu planejei aqui, de acordo com as informações ali que eu recebi, aquelas quatro, todos foram realmente necessários para eu descobrir e investigar aquelas situações ali, tá, se por acaso eu não precisasse fazer a circularização, tá, vamos dizer o seguinte, que a empresa, o cliente cancelou aquela venda lá, devolveu os produtos, então, isso entre, né, eu planejar e eu chegar lá na empresa, então, eu desconsideraria essa investigação aqui no longo prazo. então, né, claro que a gente planeja num período, quando vai lá a campo, as coisas mudam, então, daqui um pouco, aconteceu esse exemplo hipotético aí, então, aí eu nem faria a circularização do longo prazo, mas aqui não tinha nenhuma informação disso, então, estava praticamente igual, eu realizei tudo aquilo que eu achei. E o que é que nós vamos fazer agora, na aula de hoje? Eu vou dar agora aquelas informações extras, para vocês, para ver se as divergências vão ser superiores ou inferiores aos percentuais que nós, que cada um planejou, tá? Então, e aí, para quê? Para a gente fazer o parecer e vocês colocarem aqui nessa coluna que parecer que vai caber para o ativo não circulante, de acordo com as informações que eu vou dar. então, eu vou interromper o compartilhamento desse arquivo e já vou compartilhar, tá? O arquivo em Word da aula de hoje, que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, tá? Os procedimentos aqui, tá? Vocês já fizeram, né? Foi o que a gente acabou de discutir, certo? Então, eu não vou colocar aqui, mas, quem fez e me enviou ali, eu corrigi, colocou aqui, tipo, né? Circularização, né? Aí, é justificativa, né? Para verificar se o cliente realmente realizou a compra, então, eu vou colocar aqui, circularização, eu vou estar entre parênteses, verificar se o cliente realizou a compra, tá? Então, é basicamente isso, né? Colocar qual é o procedimento que eu ia fazer para essa informação aqui e justificar um motivo, tá? Ok, tá? Isso aqui foi o que a gente discutiu verbalmente, vai ficar gravado, inclusive, na aula aí, nós não vamos escrever todos esses, mas os resultados, sim, tá? Ou seja, que resultados a gente obteve a partir dos procedimentos? Depois que a gente fizer isso, tá, pessoal, na aula de hoje, eu vou fazer completinho isso aqui e vou postar lá no Mudo e no Grupo, tá? Aí fica completo, tanto o planejamento quanto esse procedimento e a parte do parecer que cada um vai fazer depois e dizer o parecer, tá? Na próxima aula. Bom, que resultado? Então, é, pode copiar aí e digitar essa parte dos resultados, tá? Então, o cliente confirmou a operação e o valor envolvido. Então, o que que aconteceu? Fiz a circularização, né, a empresa mandou a cartinha lá para o cliente, o cliente respondeu para o auditor e lá o cliente disse que realmente ele fez a compra naquela quantidade, naquele valor envolvido que está registrado e que estava, né, na cartinha ali, tá? O que que isso significa? Que é verdade que existe mesmo esta venda para dois anos, então o cliente, né, se deu bem, comprou hoje para pagar daqui a dois anos, tá? Ou que o cliente pode estar envolvido num esquema aí de falsificação de balanço patrimonial junto com a empresa, tá? Só que para o auditor confirmar que existe esse esquema, ele precisaria de muito mais prova, muito mais investigação, tá? E aí, claro, vai ver um conjunto de outras informações que poderiam possibilitar esta, esse resultado. Mas, né, mesmo que tenha, vou imaginar, mesmo que tenha essa teoria aí que o cliente está envolvido com a empresa aí, estão mascarando o balanço, o auditor fez o procedimento que é previsto na legislação e obteve a resposta escrita ali e assinada. Então, assim, ele tem um documento plausível que é verdade essa informação. Então, isso aqui já tira, né, o auditor de um possível, de uma possível acusação no futuro que ele foi lá, auditou e não viu nada, tá? Lembrando, né, para quem fez auditoria 1, que lá na parte do planejamento eu tenho a questão dos riscos de auditoria, né, que é o risco de controle, o risco inerente e o risco de controle, o risco inerente e o risco, esqueci o outro agora, tá? Que é o quê? Ah, o risco de auditoria. O que é que acontece? Vai depender se o controle interno é eficaz, se a informação ali, a prova é suficiente, é qualificativa, tá? E isso eu também vou analisar de acordo com a empresa e com o histórico dela, tá? Beleza. Então, vocês copiaram, digitaram isso aqui, tá? Que vai embasar o parecer de vocês, tá? Sobre esta ação da letra A, sobre o procedimento e sobre o resultado, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não entendeu? Beleza. Pressuponho, né? Que o silêncio, ele concorda, né? Bom, continuando agora, vamos aqui para a letra B, tá? No subgrupo investimentos, encontram-se informações sobre a participação da empresa em outras organizações, através da compra de ações. Então, para quem está em avançada, contabilidade avançada, sabe que a empresa pode comprar ações de outra, com direito a voto ou ações sem direito a voto. E, dependendo ali dos percentuais envolvidos, eu tenho três métodos de avaliação. É, dois e meio, né? Dá para dizer assim, que é o método equivalência patrimonial e o método custo, tá? E o meio, né? O meio método é o método do valor justo, que é quando há uma reavaliação desses valores aí. Tá? Beleza. Mas isso aí deixa lá para a galera de contabilidade avançada. O que importa aqui para o auditor é que a empresa tirou dinheiro ou gerou uma dívida para comprar ações da outra empresa. Então, procedimentos também, Circularização, tá? Eu posso até copiar aqui, só a justificativa é verificar se a empresa realmente comprou as ações e na quantidade registrada, tá? que a gente já falou anteriormente. Qual foi o resultado? Tá? A empresa investida confirmou a negociação das ações, porém, com uma diferença de 2% em relação ao valor ativado. o que significa isso, tá? A empresa respondeu à minha circularização, a empresa lá que teve as ações compradas, né, pela empresa Tio Ali, disse, não, aconteceu, vendi ações, porém, o valor ativado, né, o valor que está no ativo da empresa Tio Ali, tem uma diferença de 2% em relação ao que realmente aconteceu. Então, já é aqui, né, uma divergência. Se ela é relevante ou não, para eu, para influenciar o meu parecer, aí aqueles percentuais de aceitação, limites, é que vão me dizer, tá? Lembrando, né, lógico, que o que é que acontece? Não é só a questão de diferença, né? Eu tenho que lembrar, como eu disse, ações envolvem ganhos, ganhos envolvem tributação, tá? Envolvendo tributação, eu tenho que ficar mais atento, mas isso eu tenho que pensar, logicamente, na hora que eu vou escolher o percentual de limite lá no planejamento, tá? Beleza. Sobre esse fato aqui, pessoal, da letra B, dúvidas, perguntas, complementos, perguntas, não? Professor? Sim. Por exemplo, aqui na A e na B, não vai ser usada, então, a circularização como procedimento, mas nenhum outro princípio, então? Na verdade, eu estou usando a circularização porque eu fiz o meu planejamento, tá? Mas se o planejamento de vocês, Karina, planejou não só a circularização, mas uma revisão analítica, um cálculo, também, tu pode colocar ali no procedimento como realizado isso aí que tu planejou. Estou fazendo como eu planejei, mas o teu planejamento, que até eu vi, né, que tu enviou ali, tinha mais coisa, então, aqui tu vai colocar todos os procedimentos que tu fez e justificar cada um, né, o motivo, que nem o fim de fez nesse exemplo aqui, ó. Então, se tu fez revisão analítica, por que que fez analítica? Ah, para verificar o percentual de participação dentro do subgrupo, por exemplo, já justificou por que que tu usou esse procedimento. Tá, beleza, obrigada. Tá. Mais alguém? Ok. Letra C, então, tá, pessoal? O que é que nós temos na letra C? O subgrupo imobilizado possui inúmeros bens da empresa, tá, tendo uma participação de mais de 50% no ativo não circulante, ou seja, eu falei que era 50, né, mais de 50, bom, pode ser 51, né? O que que isso significa, né? Então, lá no planejamento, eu fiz aqueles procedimentos que eu realizei aqui. Que planejamentos foram aqueles que eu fiz lá, tá, era a investigação, né, pra ver se tinha ali os bens, era a questão da observação pra acompanhar as rotinas, então, eu poderia botar aqui, ó, observação, né, por que observação? Verificar o zelo com o patrimônio, ou melhor, zelo com o imobilizado, deixa eu botar maiúsculo, imobilizado da empresa. Essa ia ser uma coisa trivial, né? Ah, o auditor agora vai estar preocupado lá se o pessoal tá cuidando da mesa, tá limpando a mesa, se tá botando graxa na máquina, mas claro, né, pessoal, se tu é contratado com a empresa que quer que tu verifique se o patrimônio dela está de acordo com a legislação, com as normas contábeis, o auditor tem que se sujeitar a isso, ainda mais se sujeitar, não, tem que fazer isso, ainda mais se, né, esses bens são mais de 50% do meu grupo não circulando, né, como eu dei aquele exemplo do carro, né, quem de vocês aí nunca viu um carrinho, né, o Uno com uma escada em cima, todo baleado, né, isso aí já é um sinal que o motorista ali não tem um cuidado, né, não tô pré-julgando, eu tô dizendo já que é histórico isso aí, mas tem outras empresas que acabam cuidando do carro, então, às vezes, na mesma empresa, tem dois carros, um comprados juntos, dez anos depois, um continua lá bem limpo, organizado, e o outro tá todo quebrado, riscado, sujo, amassado, então, vai do zelo de quem cuida, de quem dirige, né, e do que se carrega ali dentro, tá, bom, isso aqui foi os procedimentos, tenho certeza que vocês colocaram mais outros aqui e vocês vão justificar depois, né, mais à frente na atividade prática que depois eu vou explicar ainda, tá, qual foi o resultado disso? É, copia aí, todos os procedimentos resultaram em confirmar o zelo e a responsabilidade dos funcionários com os bens da empresa. isso foi uma, né, resultado do teste de observação que eu coloquei aqui, mas se eu fizesse, por exemplo, um teste agora, né, eu vou colocar aqui um teste de revisão, né, revisão analítica, deixa eu só colocar aqui, ó, revisão analítica, tá, analítica, vou botar aqui análise vertical, tá, o que era? Verificar dentro de todo o ativo o percentual do subgrupo, tá, então, então, outro teste aqui, e qual que foi o resultado desse outro teste? Posso colocar junto aqui, ó, no total do ativo, o percentual, deixa eu abreviar, o percentual de participação é mínimo. o que isso significa? Que, apesar dele ser metade, né, mais da metade do não circulante, quando eu junto com o ativo circulante, todo o ativo, ele é um percentual mínimo, tá, ou seja, tem bem mais valores no ativo circulante do que no ativo não circulante, neste caso, tá, nesse exemplo que a gente tá trabalhando, tá, por fim, não houve divergências, opa, divergências nos cálculos da depreciação e os valores registrados. O que isso significa? Que tantos valores de aquisição, lá, de acordo com os documentos que foram verificados lá, estão lançados no balanço e a própria depreciação está calculada de forma certa, de forma correta. Então, tudo isso aí eu fiz através da revisão analítica, né, ou dos cálculos, tá, que eu ia lançar aqui nos procedimentos, certo? Beleza, eu poderia ir colocando mais coisa se fosse, mas para esse exemplo aqui, né, a gente vai ficar só com essas informações que eu digitei aqui, com certeza vocês copiaram ou gravaram na memória. Sobre os resultados aqui da auditoria do grupo C, pessoal, dúvidas, perguntas, comentários? Por enquanto, não. ok, beleza. Por fim, chegamos aqui no subgrupo intangível, né, que é aquele grupo onde estão registrados os bens que não possuem corpo físico, tá, e a informação que eu tenho é que possui um valor considerável, ou seja, um valor considerável não é mais que 50%, mas é um valor considerável, tá, não é um valor baixo. Então, procedimentos que eu tinha planejado lá, né, era também a questão de cálculos, era a questão de usar analítica, a confirmação com o cartório que registrou esse bem, né, então, poderia elencar aqui várias coisas, tá, qual foi o resultado? só deixa eu corrigir aqui, é resultaram, tá, pessoal, não é resultarão, é no passado, tá, o que é que acontece aqui, então, no grupo D, tá, no grupo D não, na letra D, tanto os cálculos, opa, revisão, vírgula, quanto a resposta da circularização, vírgula, comprovaram que não há divergência no registro. sendo, estendo veracidade à informação. Pessoal, então, tanto os cálculos, tanto, né, a verificação, a circularização lá do cartório de registro de intangíveis, tudo confirmou que os valores são aqueles. e aqui nos cálculos, tá, também, entra a questão da amortização, né, lembrando que a amortização, ela tem o mesmo preceito da depreciação, só que, para bens intangíveis, o nome técnico é amortização, tá, e, claro, quando há o registro, né, desse bem intangível, no documento vai dizer ali qual é a capacidade de vida útil, né, desse bem, em quantos anos ele vai trazer lucro para a minha empresa, que é a base de tempo para eu calcular a amortização de bens intangíveis. Sobre o registro do intangível, pessoal, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisinha? Gretchen, eu estou no site. ok, tá, feito isso, pessoal, tá, voltei aqui para aparecer para vocês, tá, então, o que é que nós vamos fazer agora na aula de hoje, tá, a partir, então, dessas, dessas informações que a gente colocou ali, né, os resultados dos procedimentos de auditoria, vocês vão fazer o parecer de auditoria do grupo ativo não circulante, tendo por base o quê? As informações que eu passei para vocês e, principalmente, aqueles limites de percentuais para cada subgrupo, tá, então, lembrando, eu tenho quatro pareceres de auditoria, o parecer com abstenção de opinião, que é aquele que o auditor não se manifesta porque não teve acesso a quase nada, não teve subsídios, o parecer adverso, aquele que ele teve acesso a tudo, mas tinha erros muito graves, erros relevantes, muitos, muito graves, o parecer com ressalva, que é aquele que tem erros relevantes pouco graves, claro, isso de muito grave ou pouco grave, né, sempre repito, de acordo com a visão e o planejamento do auditor, e o parecer sem ressalva que é aquele que diz que está tudo ok, não tem nada, ele tem errinhos, mas não tem nada relevante, que aí são aqueles percentuais de limite, tá, então, vocês vão fazer o parecer da auditoria, que nem vocês fizeram lá do circulante, vão me enviar para eu dar uma análise, tá, para verificar se é aquilo mesmo, então, não precisa postar no mudo, me envia ali pelo WhatsApp, tá, não é obrigatório, quem se garante que o parecer é aquele, que a estrutura, os parágrafos estão de acordo, beleza, tá, só que depois, lá na atividade prática, nas avaliações, se não enviou e ficou com algum errinho, vai ter esse prejuízo de algum desconto, de um possível desconto na avaliação, então, né, pessoal, sempre que possível, me mande aí, eu analiso, tá, para a gente já corrigir se haja alguma falha aí no parecer, principalmente na questão da estrutura, né, a questão do parágrafo inicial, o segundo parágrafo, o terceiro, ou se tem parágrafos de ressalva, né, ou de adversidade, tem uma estrutura básica ali, tá, relembrando, para quem não fez ou esqueceu como se faz o parecer da auditoria, eu encaminhei, tem lá no Moodle também, o material do semestre passado, a Auditoria 1, onde a gente explicava e tem os exemplos ali, mas, né, se não entender também, o Tio Ali está aqui, né, para ajudar vocês nesse caminho, tá, alguma pergunta sobre o parecer da auditoria que vocês vão fazer para o grupo ativo não circulante? Não. Não, 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 né, o pessoal está bem motivado. Ok. Bom, semana que vem, lembra-se que eu falei para vocês que a gente alterou o cronograma, né, para a gente antecipor uma atividade prática. Então, semana que vem, dia 22 de abril, não é feriado, tá, feriado é quarta, 21 de abril, tira dentes, 22 de abril, é dia do descobrimento do Brasil, né, sim, descobrimento oficial, né, porque o Brasil foi descoberto bem antes de 1500, né, mas tudo bem. Tem a aula de auditoria, tá, o que é que a gente vai fazer na quinta que vem? A gente vai discutir os pareceres da auditoria que vocês escolheram para esse grupo, subgrupo do ativo não circulante, vamos analisar, e eu vou apresentar a segunda auditoria, aquela tabela toda fechada, né, desde a programação até o parecer, ou pareceres que eu acho cabível neste, a partir dessas informações. Tá, isso no início da aula. depois eu vou liberar uma atividade prática de auditoria, que valerá, quanto que vai valer, Letícia? Quantos dedos gordinhos tu tá vendo aqui? Quatro. Então, valerá 40% da nota do grau A. Uh, tá bom. Tá. E que atividade prática será esta? Será vocês fazerem a auditoria do ativo circulante e do ativo não circulante a partir das informações que eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão fazer isso que a gente já fez até aqui, tá? A tabela de planejamento, no caso, uma para o ativo circulante e o ativo não circulante, o planejamento de vocês, depois os procedimentos que vocês realizaram e as justificativas a partir das minhas informações e a escolha do parecer. Então, duas coisinhas, barbada, né? Para ganhar 40% da nota do grau A. Qual é o prazo que vocês vão ter para fazer isso? Vocês vão ter até o dia 6 de maio para fazer. Então, eu vou liberar isso no dia 21 ali no feriado, né? No mais tardar, no dia 22, e vocês terão duas semanas para fazer isso. Então, entre hoje e a próxima aula, se concentrem no parecer, na revisão dessas atividades que a gente fez até agora, tá? Porque aí, na atividade prática, vai ser fazer isso, tá? Só, claro, serão informações um pouco diferentes, tá? Do que a gente viu. Então, dá tempo de rever as aulas gravadas, dá tempo de mandar mensagem para o tio Ali, dá tempo de fazer várias coisas, tá? Para chegar na atividade prática e não desperdiçar esses 40% que ela valerá, tá? Ela vai valer 10, lógico, né? Mas tem um peso de 40% na nota do grau A, porque os outros 60 serão dos outros subgrupos que a gente vai ter até a aula 10. basicamente passivo circulante e passivo não circulante. Ah, mas não vamos sofrer por antecedência. Então, galera, pergunta sobre a atividade prática? Que, claro, nem precisaria perguntar, né? Porque ainda tem uma semana para ela estar no ar, mas se alguém quer fazer já uma pergunta prévia. A verdade é só uma pergunta, a Rastúvia sempre surge na hora do trabalho. Ah, por isso que vocês têm o WhatsApp, né? Olha a tecnologia, né? Que vida boa tecnologia, né? Tu pode conversar com o professor a qualquer hora, né? Claro, menos de madrugada mandando áudio, né, Gilberto? É depois das horas, é hora extra. Tá? Então, pessoal, nós vamos finalizar aqui essa vídeo, tá? Até as 22 horas eu estou também online, direto no grupo para tirar a dúvida de vocês, então vocês têm aí praticamente duas horas, são 8 e 8 agora, para fazer esse parecer de auditoria, revisar o que a gente fez aqui, tá? E tirar dúvidas se porventura elas existirem com o tio Ali, né? Até 22 horas eu estou respondendo online ali para vocês. Depois disso, até a semana que vem, no momento que vocês precisarem, mandem áudio ali, mandem whats, mandem arquivo, aí no primeiro momento, no momento oportuno eu vou responder para vocês. Certo? Alguém aí tem algum questionamento geral sobre o curso, sobre alguma coisa, imposto de renda, ninguém, nada? Eu tenho que ficar falando contigo aí, mas é sobre TCC, né? Beleza.